E você tem que aproveitar essa campanha, viu? Que eram 500 apartamentos, agora já não são mais, né? Não são, porque venderam muitos, mas você ainda tem a sua oportunidade. Na verdade, a Cerco já está há 35 anos no mercado, são 15 mil imóveis, e você tem a sua chance de comprar a sua casa própria, não é, André? Principalmente você que está procurando um apartamento, para pagar aquela parcela baixinha, né? Todas as parcelas dos apartamentos que a gente vai te mostrar agora são abaixo de 500 reais. Então, presta bastante atenção, olho desse tamanho que a gente vai mostrar agora. Sua oportunidade está aqui. Vamos lá!